Música O Jornal Processo mostra pra você tudo o que acontece na cidade e mais um furto aconteceu na cidade hoje, mas felizmente a pessoa foi detida porque ninguém merece, né? Furto, para com isso, as pessoas trabalham, conquistam, vem o outro e leva. Dessa vez foi lá na Montreal Magazine, estou aqui com o Rogério, que é o gerente, nosso amigo Rogério, não é a primeira vez, né? Não, não é a primeira vez que acontece esse furto, né, Fábio? A gente tem acompanhado esse furto, é a terceira vez. A primeira vez, infelizmente, ele levou. Da segunda vez a gente conversou, negociou, pediu pra ele não voltar, mas infelizmente ele voltou, cara. E dessa vez com 10 camisetas que dão um valor de quase 500 reais. Um prejuízo muito grande pra gente que, às vezes, a gente tem que parar isso na cidade porque tá feio esse tipo de coisa pra gente e prejudica muita gente. Tem, às vezes, pessoas que vão comprar na loja, se sentem até ameaçados com esse tipo de coisa. Mas infelizmente, graças a Deus, a gente conseguiu pegar o cara dessa vez, a gente explicou pra ele, fez de tudo por ele, mas infelizmente ele não ouviu a gente. Então tá aí, as camisas aí, são 10 camisetas, né, infelizmente ele caiu na grade, cara. E me diz uma coisa, Rogério, qual que é o modo operandi dele? Como é que ele costuma agir? Ah, sempre ele chega, Fábio, e começa até mesmo a atender o cliente, cara, que tá com a gente ali. Ele começa, ah, vamos levar essa camisa, camisa boa, e nisso os vendedores vão prestar atenção em outro cliente e ele acaba enrolando esse pacote, joga em outra sacola e vai embora de boa, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Dessa vez correram atrás dele. Dessa vez correram atrás dele. Graças ao bom trabalho da polícia militar prestado nesse momento, pegamos o cara, né? O Adilson Aparecido Moreira, de 41 anos, esse cidadão que você tá vendo aqui, mandando beijinho pra câmera, né, com seus 15 minutos de fama, como diz na gíria, hoje em dia pagando de gatão, ainda quis agredir o nosso cinegrafista, tivemos que intervir pra que isso não acontecesse. Quer dizer, furta, é pego em flagrante, furtando, é a terceira vez que faz isso e ainda se acha no direito de querer agredir as pessoas, né? Fazer o quê? Fábio Pereira para o Boletim Informativo do Jornal Processo. Fábio Pereira para o Boletim Informativo.